Onde que festa está hoje instala Sabura até pra amanhã que tem para Vivir esta a vontade e bota de estafa Hoje um se toma amor com uma castadita Onde que festa está hoje instala Sabura até pra amanhã que tem para Vivir esta a vontade e bota de estafa Hoje um se toma amor com uma castadita Fim de semana é chica Na festa nunca mais tem briga Não pega da mão não se rija Não passa a saber não se lembra Hoje um se toma amor com Gostado lá em cama é troco Foda com as negras de fogo Toma uma cerveja com um grogo Demi uma nega está louco Na festa está tudo pronto Mada já senta checavo Sabura até pra amanhã que tem para Vivir esta a vontade e bota de estafa Hoje um se toma amor com uma castadita Onde que festa está hoje instala Sabura até pra amanhã que tem para Vivir esta a vontade e bota de estafa Hoje um se toma amor com uma castadita Hoje um se toma amor com uma castadita Hoje um se toma amor com uma castadita Eu estou sem corona la vida Cansado checa na olho Seca um garrafo Abre que é luz Fuz que fuz que eu me sou tonto Eu vi A mim se toma amor com uma castadita Rapazes tudo de abanai Meninas corte e paranai Nós é bravo, let it fall Definição de reventar Roda com as negras de sempre Da sul e na frinha e na quente Hoje um se toma amor com uma castadita Pequena só tá bem maneiro Tá bebi, tá fuma, tá passa, sabura Descanso em paz, paquês fica dura Nos que está loucado pra vida de rua Triste senhor, as vidas tem loucura Tá bebi, tá fuma, tá passa, sabura Descanso em paz, paquês fica dura Nos que está loucado pra vida de rua Triste senhor, as vidas tem loucura Onde que festa está hoje instala Sabura até pra amanhã que tem para Vivir esta a vontade e bota de estafa Hoje um se toma amor com uma castadita Onde que festa está hoje instala Sabura até pra amanhã que tem para Vivir esta a vontade e bota de estafa Hoje um se toma amor com uma castadita 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 Ei, ei, ei